O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou a retirada de três processos que envolvem o ex-presidente Lula da 13ª Vara Federal em Curitiba, onde trabalha o juiz Sérgio Moro. Na decisão, o ministro Fachin encaminhou dois processos para a Justiça Federal em Brasília e o outro para a Justiça Federal em São Paulo. Segundo a defesa de Lula, os referidos processos não têm relação com a Lava Jato e sim com as delações de executivos da Odebrecht. O ministro Edson Fachin também determinou que um processo contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha, pelo mesmo motivo, seja enviado à Justiça Federal no Distrito Federal.